Poucos se atentam para a importância de um parque na vida da comunidade. Nós estamos aqui, por exemplo, no Parque Flamboyant, existe o Vaca Brava, o do Lago das Rosas e vai por aí. O que acontece quando existe um parque? Nós temos um lugar grátis para fazer caminhada, entretenimento saudável para toda a família, trazer as crianças, os cães, andar de bicicleta, de patins. Olha, é muita coisa que se pode fazer num parque sem se preocupar em gastar coisa alguma. E além disso, o parque traz empreendimentos, traz emprego, são realizados edifícios ao lado do parque, casas, tem bares, restaurantes, pet shops e muita coisa porque o parque existe. O mais importante do parque é o pulmão de oxigênio para a cidade e um cartão postal para ninguém botar defeito. Você vai para São Paulo, por exemplo, o Parque do Ibirapuera traz gente de todo o Brasil. Aqui também, aqui em Goiânia. O parque é tão importante, mas tão importante, que se eu fosse prefeito, se eu fosse governador, sabe o que eu faria? Quem cuidaria do parque seria eu mesmo. Eu não deixava ninguém cuidar. Sabe por quê? Porque o parque também, ele traz votos. Claro que traz. Um parque maravilhoso dá a sensação de que toda cidade também está maravilhosa. Portanto, viva os parques de Goiânia!